O escorpião amarelo, conhecido cientificamente como Titius serrulatus, é uma das espécies mais perigosas de escorpiões no Brasil e na América Latina. Seu tamanho é geralmente entre 5 e 7 centímetros de comprimento. Ele apresenta uma coloração amarelada, às vezes com o dorso mais escuro. Muito comum no Brasil, especialmente nas regiões sudeste e centro-oeste, mas pode ser encontrado em várias outras partes do país. Preferem locais escuros e úmidos, como embaixo de pedras, troncos, folhas, entulhos, e dentro de casas em locais pouco movimentados como caixas de esgoto, porões e depósitos. Devido ao hábito noturno só saem para caçar à noite. Não são agressivos por natureza e picam como forma de defesa, porém preferem fugir ao se sentirem ameaçados. Alimentam-se principalmente de insetos, como baratas, grilos, e outros pequenos artrópodes. Eles utilizam seu veneno para paralisar a presa antes de consumi-la. Utilizam suas pinças para segurar a presa e o ferrão para injetar o veneno, facilitando a digestão do alimento. Os escorpiões amarelos têm uma peculiaridade na reprodução chamada partenogênese, onde a fêmea pode produzir descendentes sem a necessidade de um macho, contribuindo assim para uma rápida proliferação. Os filhotes nascem vivos e permanecem nas costas da mãe até a primeira muda, depois se dispersam. O veneno do escorpião amarelo é neurotóxico, afetando o sistema nervoso, é extremamente potente e pode causar sérios problemas de saúde. Causando dor intensa no local da picada, inchaço e vermelhidão. Outros sintomas são náusea, vômito, sudorese, dificuldade respiratória e aumento da frequência cardíaca. Em casos graves, especialmente em crianças e idosos, pode levar a complicações como choque, edema pulmonar e até mesmo óbito. Para evitar todos esses problemas é fácil, é só manter a casa e arredores limpos e livres de entúrios, utilizar telas nas janelas e ralos. Evitar acúmulo de materiais de construção, folhas e lixo orgânico. Sacudir roupas, sapatos e toalhas antes de usá-los. No caso de uma picada desse escorpião, lavar o local da picada com água e sabão, aplicar compressas frias para aliviar a dor. Procurar atendimento médico imediato, especialmente se a vítima for uma criança ou idoso. Escorpiões amarelos adaptaram-se bem ao ambiente urbano, onde encontram abrigo e alimento com facilidade, o que os torna um problema crescente nas cidades. Apesar do perigo, os escorpiões desempenham um papel crucial no controle de populações de insetos, especialmente pragas urbanas como as baratas. O vídeo vai finalizando por aqui, obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando houverem novas postagens. Assista também outros vídeos que vão estar indicados na tela final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho